A paixão por animais surgiu na vida da dona Zenira ainda na infância. Hoje, esse amor fica evidente na casa em que ela mora, no bairro Padre Urico. São pouco mais de 40 cães e 10 gatos. O terreno, de aproximadamente 300 metros quadrados, já está pequeno. Os animais estão por todos os lados, assim como a preocupação da dona Zenira por eles. Estou com 60 anos e espero durar muitos anos, porque enquanto eu falei, quero deixar canil, gatil, tudo pronto. O dia que eu morrer, vou deixar uma casa melhor para o meu filho, porque ele vai continuar meu trabalho. Porque eu fiz ele prometer para mim, que quando eu morrer, ele vai tomar peito. Também não é para menos. Há alguns anos, ela enfrentava uma depressão. E foram os bichinhos que a ajudaram a deixar a doença para trás. Me deu uma depressão muito forte, fui desenganada da medicina, da faixa da terra. E daí eu saía na rua, e daí um dia eu estava num posto, sentada num posto de saúde, era uma madrugada e tinha os cachorros da rua. E eu me senti igual aqueles cachorros. E daquele cachorro sempre me acompanhava. Todos os animais foram retirados das ruas e com o apoio da população e do poder público, a dona Zenira conseguiu construir um canil onde ficam os cães maiores. E ao longo dos anos, convivendo com os animais, ela acumulou muitas histórias, como a dessa cicatriz, ao salvar uma criança que saía da escola. Achei o cachorro, comecei a chamar, e as crianças, quando vi, estavam vindo todo mundo da escola. E ele foi cego numa criança de sete, oito anos. E eu peguei, cheguei, coloquei. Eu coloquei a mão na boca do cachorro, porque eu ia pegar no pescoço da criança. Olha, aqui eu vejo a marca da vitória, porque eu salvei uma criança da morte, tirei o pitbull da rua, ele ganhou um lar. E eu fiquei com a marca da vitória. Apesar do susto, a dona Zenira figura bastante popular em Francisco Beltrão. Ainda dá um conselho. Esse que cura a depressão, digo para a pessoa, depressivo, pegue um cachorro.